Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje tendo a presença do vereador Lucas Ratano e também do professor e diretor da ETEC aqui de Tupã, Jurandir Fernandes. Estamos falando sobre o vestibulinho do segundo semestre da ETEC aqui de Tupã, que oferece os cursos técnicos em administração, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, logística, marketing e recursos humanos. Se você está acompanhando o programa, você já sabe que para se inscrever é preciso entrar ali no site www.vestibulinhoetec.com.br e ficar atento, porque as inscrições terminam agora no dia 2 de junho. Vou falar um pouquinho do que mudou, o professor citou que a escola está preparada para o retorno, mas vamos falar da hipótese de não retornar no segundo semestre as aulas presenciais. Como é que foi essa mudança de chave na ETEC de passar do ensino presencial para o ensino remoto? Como é que foi isso? No começo, logo que começou em março do ano 2000, a gente achou que ia ser só uma semana, duas semanas. A gente tinha essa perspectiva. Só tinha essa perspectiva. E a gente acabou não voltando. Então até junho a gente foi meio na tabela. A gente era inocente, não sabia. Agora a partir de julho do segundo semestre do ano de 2000, a gente já se preparou. O Centro Paula Souza já olhou aqueles alunos que não tinham dificuldade do acesso à internet, fizeram a contratação de chips. Para distribuir pela internet, para ele poder ter acesso à plataforma Teams, que é a plataforma que a gente utiliza. Vocês já utilizavam essa plataforma? Não, a gente não utilizava. Não utilizava. Nós vamos utilizar agora. Essa plataforma é mais para grandes empresas que utilizavam. Aí o Centro Paula Souza acabou, como a gente tem a parceria, acabou estendendo para todas as ETECs. Então hoje o Centro Paula Souza é o Teams, que é a ferramenta oficial que a gente consegue conversar com a administração central, fazer reuniões e assim por diante. E os nossos professores, desde o segundo semestre do ano de 2020, vêm lecionando nessa plataforma. Então como que é isso? Hoje o aluno tem que entregar um trabalho, tipo, tem 30 dias para ele entregar um trabalho, o professor coloca no primeiro dia. Só que o professor, todos os dias, no horário de aula, o professor vai lá na aula dele, abre a câmera, dá a aula dele, explica o conteúdo para que o aluno consiga fazer, no final do mês, a entrega desse trabalho. Porque a frequência do aluno é comprovada com a entrega desse trabalho. Então se o aluno entregou, ele vai ter a presença. A menção é de acordo com a qualidade, de acordo com o desenvolvimento do aluno. Tem aqueles que entregam, que tiram a nota boa, tem aqueles que entregam, que tem que ser refeito. Aí o professor faz um plano de recuperação. Mas assim, foi uma mudança muito grande, porque os professores tiveram que adaptar a internet na casa, às vezes não tinha computador, que a gente usava mais na escola, tiveram que comprar um notebook, comprar um computador, melhorar a sua internet, arrumar um espaço na casa para poder dar essas aulas. E os alunos também tiveram que se adaptar nesse meio. Quem entrou a partir de 2021 já entrou no sistema remoto. Então esse já entrou no novo sistema. Mas quem já estava, teve que adaptar, assim como o professor também teve que adaptar. Mas nós temos, assim, em torno de 80% de acessos nas aulas diárias. E as aulas são ao vivo dentro dessa plataforma? O professor entra ao vivo ali no horário da aula? Isso, o professor abre a tela e está ao vivo. Ele vai ler o conteúdo dele, passar o slide dele, explicar para os alunos. O aluno faz pergunta, tira dúvida. Ele consegue ver o aluno, o aluno consegue ver o professor. Então nesse momento a gente tem que fazer dessa forma. Mas, assim, tudo se caminha para que a gente possa ser vacinado, toda a população. E a gente volte até o final do ano, uma perspectiva, né? Que a gente volte com essas aulas presenciais, de acordo com o cronograma do governo, em torno de 35 ou 40, o que eles determinar. A nossa escola está preparada com todos os kits de sanitização, o álcool gel, o distanciamento e tudo mais. Vereadora, a gente até mencionou, né? Até brinquei aqui, a gente era inocente, né? Lá em 2020, em março, a gente tinha, quando suspendeu uma semana as aulas, depois vai avaliar o que vai acontecer. Aí teve o primeiro lockdown já de 15 dias. E a gente achava, né? Passou esses 15 dias, a vida vai voltar ao normal, né? E a gente já está há mais de um ano nessa situação. E como o professor mencionou, você também já foi professor, os profissionais da educação, em especial os professores, eles têm sido verdadeiros heróis. Porque ter que mudar o sistema de ensinar, né? Que era presencial, com aquela corrente pedagógica, nesse sentido de estar presente na sala de aula, e aí ele cai num ambiente virtual que ele nunca teve experiência antes, né? Exatamente, Tiago. A gente sabe que é um desafio muito grande, porque a gente tem um ditado popular, que o professor pega na mão do aluno, e é difícil você pegar na mão, tendo que estar cada um na sua casa, né? Cada um dividido por uma tela de computador. Então isso cria-se um distanciamento muito grande, e é desafiador para o professor, e não só para o professor, mas para todos os servidores da educação, que estão ali todo dia auxiliando na educação, na formação dos nossos jovens, das nossas crianças e dos futuros profissionais. Então é, sim, um desafio muito grande, e a gente torce e espera para que cheguem logo as vacinas para os profissionais de educação, para todos eles, porque veio uma primeira leva para os acima de 47 anos. Então a gente trabalha e pede para o governo do estado até aproveitar o espaço da TV Câmara para solicitar isso para o governo do estado, que chegue o mais rápido possível, tem um anúncio aí de um cronograma para vacinar todos os profissionais de educação, que isso realmente se concretize, para que a gente tenha a segurança de proporcionar um retorno às aulas que seja seguro para os profissionais e também para os alunos que vão vir para cá. Eu tive uma conversa recentemente, falei até com o Jurandir, com a superintendente-geral do Paula Souza, explicando para a população, é a chefona do Centro Paula Souza, responsável pela qualificação brasileira do estado de São Paulo, responsável pelas ETECs e pelas FATECs, que são três eixos diferentes, mas que se complementam dentro do Centro Paula Souza, e tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse desafio que tem sido feito. Para você ter uma ideia, o Centro Paula Souza mandou para as ETECs, seja por meio de recurso ou por entrega direta, tudo aquilo que fosse possível para sanitizar a escola para um possível retorno às aulas no começo de 2021. E a gente tem ETEC, que esse material já está vencendo, porque o retorno às aulas não se concretizou. Então é o que a gente estava conversando, que você muito bem falou, a gente tinha uma determinada expectativa de que isso poderia ser rápido, ou de que no máximo virando o ano, isso ficaria para trás. E a gente vive hoje, em toda a nossa região, o pior momento da pandemia, um momento muito triste. A gente acabou, veio o servidor aqui do Ernival, acabou de comentar que no dia de hoje, que está sendo gravado o programa, nós tivemos quatro perdas. Então são quatro famílias que perdem, seus entes queridos. Então essa pandemia, além de ter essa tragédia de a gente perder pessoas, perder tupaenses, perder brasileiros, a gente tem também esse prejuízo que é causado para todos os setores, inclusive para a educação. E a nossa expectativa, acho que enquanto profissional, enquanto professor, enquanto vereador, é fazer o possível para minimizar esses prejuízos e essas perdas. Professor Jurandir, pegando o gancho do que o vereador Ratano mencionou, como é que está o emocional dos alunos? Principalmente aqueles que já eram alunos em 2020. Como você falou, os novos que entraram agora já entraram nesse sistema, mas aqueles que não eram, que tiveram aí, sei lá, um ano ou dois já de aula presencial e de repente no meio do caminho passar. E ainda no meio, não é aí a questão, só para corrigir aqui, a questão não é só por conta da aula no ambiente virtual, mas por conta desse contexto que o vereador citou, as pessoas perdendo familiares, amigos, enfim, o número de óbitos aumentando. A gente entende, porque nós temos, eu fiz reunião com os vários alunos, e assim, nós temos um grupo de alunos que eles querem voltar às aulas e temos um grupo de alunos que não querem voltar às aulas. Então assim, para você equalizar isso, é com diálogo. Então a gente conversou, nós temos aí com a eminência de voltar às aulas ou os estágios, pelo menos, de enfermagem e as aulas práticas de farmácia, que é da linha da saúde, mas porém a gente tinha uma liminar que impedia da gente voltar, além de todos os processos, tinha uma liminar ainda. Mas assim, a gente fica muito preocupado, porque mesmo com os nossos alunos, a gente conseguiu vacinar os nossos alunos de enfermagem, solicitamos a Secretaria de Saúde, e devido à procura muito grande pela enfermagem, e nós temos alunos para se formar, que tem que fazer os estágios. Alguns alunos querem voltar, e agora, mesmo vacinados, mesmo os professores vacinados da área da saúde estão vacinados, mesmo assim é um risco, que a gente está vendo aí pessoas que tomaram a vacina, acabei de falar com o Ratano, que tomaram as duas doses e estão falecendo. Então no momento de aprendizagem, eu disse para os alunos, hoje vocês estão no momento de aprendizagem, vocês não estão formados ainda, embora seja de maior, ou de maior idade, mas a responsabilidade é toda minha, como diretor, se eu volto, coloca um aluno desse, um aluno entra no campo de estágio, entra em uma santa casa, é contaminado, morre, então hoje eles querem voltar, aí quando morre, a culpa vai ser do diretor. Então a gente entende todos esses lados, a gente conversa bastante com os alunos, a gente entende, tem uns muito bravos, outros não, mas assim, nesse momento, a gente pretende preservar vidas, é muito inseguro, a gente não sabe até qual o ponto da vacina, se ela vai realmente se dar a segurança ou não, como eu acabei de falar para você, tem gente com duas doses e está morrendo, então assim, é muito preocupante para nós que somos da educação, e muita gente, a gente escuta o pessoal falar, ah, professor não quer dar aula, a gente nunca parou, o professor foi o que mais se adaptou e o que mais está trabalhando em casa, se você pegar o tanto que a gente trabalhava só na escola e ir embora para casa, hoje a gente está trabalhando dobrado na escola, para poder dar qualidade nas aulas, para poder manter aquilo que a gente tinha de projeto, nós temos um planejamento a seguir, tem um plano de curso para seguir, então a gente leva com muita seriedade. É, e você tocou num ponto assim, tem a questão de preservar vidas, há toda uma questão de segurança envolvendo esse retorno às aulas e é complicado, o cenário, a gente jamais imaginaria primeiro a gente assim, falei no início a gente achava que ia passar logo em 2020, aí vimos que 2020 era perdido, aí com a vacina, o anúncio da vacina, a gente achou que 2021 seria um ano bem melhor e a gente está vendo o contrário disso, e aí eu falo, nesse contexto emocional de muitos alunos, emocional de muitas pessoas hoje está bem abalado nesse sentido. Só complementando o que você falou aí, nós temos o nosso orientador educacional que a gente consegue entrar em contato com aquele aluno que tem muita dificuldade e tal, e a gente consegue conversar com os pais, acaba descobrindo um problema ou outro e aquilo que a gente pode ajudar como escola, porque o Centro Paula Sousa também tem parceria com outras instituições que tem profissionais que vai auxiliar o aluno, vai conversar, tem psicólogos, tem pessoal formado naquela linha que possa ajudar o aluno. E a gente também sempre está canalizando, conversando com os pais, nesse sentido, para que o aluno também, que o pai entre no quarto, não deixe o aluno só no quarto lá. É importante que o pai abre a porta, às vezes o aluno está dormindo, ou às vezes o pai saiu para trabalhar, pensou que o aluno está estudando e às vezes ele não está estudando que ele está com algum problema e o pai não consegue detectar e a gente como escola às vezes consegue e a gente faz esse caminho de passar para os pais, fazer uma parceria e tentar encaminhar para o CAPES em alguns casos. Então a gente tem todo o histórico de vários alunos, inclusive também professores, porque nós estamos nesse momento, a gente fica muito ligado na tela e alguns professores também têm sinalizado alguns pontos, mas a gente é uma situação preocupante nesse momento. É, a gente espera que passe logo. Infelizmente a gente está caminhando para o fim do programa, o tempo já está esgotando, quando o bate-papo é bom, passa super rápido. vamos pular um pouco agora o assunto da pandemia, vamos voltar para uma boa notícia, a gente não vê a hora aqui como comunicador, como jornalista de anunciar acabou a pandemia, essa notícia que a gente quer dar. espero poder fazer isso muito em breve. Vamos reforçar aqui, professor, o vestibulinho. Vamos lá, o vestibulinho está aberto, desde o dia 7 de maio até o dia 2 de junho, estão as inscrições abertas pelo site www.vestibulinhetech.com.br. Nesse momento, no segundo semestre de 2021, a ETEC de Tupã está oferecendo cursos técnicos na área de administração, contabilidade, desenvolvimento de sistema, enfermagem, farmácia, logística, marketing e recursos humanos. Então, uma leque de oportunidades para que a pessoa às vezes está em casa, nesse momento estamos remoto, vai lá, se inscreva, faça um curso, nós temos alunos de 15 anos, mas nós temos alunos de 70 anos. a educação está aí aberta para todos, de qualidade, então é importante que você se qualifique, porque nós estamos vendo também, tem outro lado da pandemia, já que você não quis voltar, mas nós temos outro lado. Nesse momento, estão aparecendo muitas vagas de emprego e estágios. Então, quem vai pegar essas vagas? Aquele aluno que está realmente capacitado. Essa é a nossa função como educador, capacitar o aluno jovem para o mercado de trabalho e para a vida. O endereço da escola para a inscrição no site? www.vestibulinhoetec.com.br Lá no site você vai selecionar a Tupã, a escola e lá tem todos os cursos oferecendo. É só clicar, gerar o boleto e recolher na rede bancária até o dia 2, às 15 horas. Está certo. Professor Jurandir, muito obrigado pela presença. Faço a palavra agora aqui para o vereador Lucas Ratano que também participou desse ponto de vista. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jurandir, por trazer essa informação importante para a nossa população. reforçar então, dizer da oportunidade que você que está aí nos assistindo tem interesse em fazer um curso técnico, melhorar o seu currículo, agregar mais conhecimento para a sua vida. Aproveite, tenha a oportunidade de estudar em uma das 100 melhores escolas do país. É de graça, é na sua cidade, então não perca a sua oportunidade. Vale a pena, tenho certeza que pode fazer a diferença na sua vida. Está certo. Muito obrigado mais uma vez professor Jurandir, ao vereador também Lucas Ratano. Fica então a dica, você que acompanha esse programa, uma ótima oportunidade para quem busca qualificação, a ETEC de Tupan está ofertando vagas para vários cursos para o segundo semestre. Só que tem que ficar atento, esperto aí que as inscrições devem ser feitas até o dia 2 de junho. Está próximo, como a gente falou, está na boca do gol, então não pode deixar passar a oportunidade quem busca qualificação. E é isso aí pessoal, a gente encerra mais um Ponto de Vista, a gente agradece sempre a audiência do público aí de casa que acompanha a programação da TV Câmara que é um canal a serviço da população. Tchau. Tchau. Tchau.